O assunto agora é a Feira de Negócios, que começou ontem aqui em Teixeira de Freitas, no Parque de Exposição. Inclusive o evento é apoiado pela TV Subaía e vai até domingo com muitos negócios, muita coisa para ser vista, vale a pena visitar. Cultura, produtos regionais, grandes e pequenas empresas expondo aqui na primeira Feira de Negócios de Teixeira de Freitas, que reuniu cerca de 5 mil pessoas no primeiro dia de evento. Na abertura oficial, autoridades e convidados participaram das apresentações culturais e fizeram a abertura oficial do evento. Essa feira tem a cara de Teixeira, porque ela pega desde o microempreendedor até as maiores empresas e ela traz também os aspectos culturais. Nós estamos muito felizes e as palestras também estão sendo todas cheias, os workshops, todo mundo participando. Então são os quatro dias de evento com todos os horários já cheios, muitos deles agendados, as palestras. Então assim, os estudantes comparecendo, isso é muito importante. Os meninos do Projeto Golfio em Mucuri apresentaram a percussão. Nós temos os artesãos que veio para estar divulgando, mostrando um pouco do seu artesanato e uma variação muito grande de artesanatos que nós temos lá. Produzido por alunos e também por pais e mães dos alunos. Produtores da região, como os apicultores de Igrejinha em Alcobaça, trouxeram produtos de cerca de 90 associados. Hoje nós temos aqui alguns produtos do mel e o mel é a fonte de vitaminas, fonte de proteínas, então ele tem uma importância muito grande para a saúde da pessoa. Na feira a arte está presente. São pinturas em grafite e quadros com tema regional. Passa a ficar conhecido mais ainda. Quanto mais divulgar, melhor. Os pataxós da Boca da Mata, em Porto Seguro, foram para a feira mostrar o artesanato típico e levou muita música. Eles podruzem esses materiais, mas só que são os materiais que não tem desenvolvimento. Não parecem pessoas para comprar. As pessoas que fazem, às vezes, acabam perdendo seus materiais, porque não parecem pessoas para comprar. Então, hoje nós aproveitamos e trouxemos um pouco da nossa cultura para mostrar. Também nós trouxemos aí umas mudas, que é do nosso viveiro. Nós criamos uma cooperativa que se chama Coplangé, é uma homenagem ao pajé da aldeia. E hoje nosso objetivo é reflorestar as áreas que estão degradadas. Na literatura, 14 escritores expõem cerca de 50 obras. O estande literário é uma oportunidade para todos os escritores de Teixeira de Freitas mostrar o que tem feito há muito tempo, tanto no passado como no presente, as obras literárias. Então, é uma grande oportunidade. Uma das empresas de celulose trouxe para os visitantes a muda, a madeira, a celulose e o papel, produto final de uma atividade que movimenta todas as cadeias do setor. A feira tem uma importância também de desenvolvimento, para fomentar o desenvolvimento da região, para fomentar novos negócios. Então, tudo isso que está acontecendo hoje aqui na nossa região é de extrema importância, para que os empresariados sejam conhecidos, para que possam expor seus produtos. Artesãs se uniram e vieram participar da feira com peças de patchwork. São oito mulheres, a gente reúne já tem algum tempo, desde o ano 2000, desde o ano 2000. E nós trouxemos o patchwork, eu morava em Vitória, trouxe para Teixeira, ensinei algumas mulheres, nós formamos um clube. Até o final do evento, dia 8, a previsão é que passe por aqui cerca de 20 mil pessoas. A importância dessa feira é que ela, principalmente, aproxima empresários da comunidade local. E muitas vezes a comunidade local desconhece até determinados segmentos, produtos, serviços, que a nossa comunidade empresarial oferece e acaba adquirindo isso fora da nossa região. Então, acho que esse tipo de evento vem para fortalecer o nosso comércio local e mostrar para a sociedade que na nossa região, muitas vezes, tem coisas que a gente sai daqui para adquirir, sendo que podemos estar adquirindo isso aqui, fazendo com que o comércio local movimente toda essa economia. Obrigado. Obrigado.